Alves, salve galera! Saiu pra vocês aí, super boa, Petty Omatrix 2025, mais uma vez no canal atualizado pra vocês, o Ligotinho tá no Vasco e também o Thiago Silva no Fluminense, teve algumas atualizações, bapê no Real Madrid e muito mais, tá família? Bora passar aqui rapidinho, tá? Pelos jogadores aqui, né? De alguns times, né? Vou passar aqui pelo Vasco rapidinho, tá? Família do Brasil aqui, rapidinho, só pelo Vasco, uma grande contratação que o Vasco fez aí, né? A volta do homem e a volta do Felipe Coutinho, tá aí pra vocês o nível do Coutinho, rapidinho, só isso mesmo, bora passar aqui no Flusão também, né? O Thiago Silva tá aqui, ó. Tá o homem aí, cara. Demais times? O Flamengo aqui, não sei se o Flamengo fez alguma contratação aqui, antes, depois, na verdade, daquela atualização que teve, né? Do Super Bomba Petty Omatrix. Demais times e tudo mais, galera, link tá no comentário fixado, baixa aí o Petty aí e você verá os demais times, tá? Fica à vontade, está no comentário fixado deste vídeo aqui, o link para vocês baixarem. Demais aqui não vou ficar passando, não, cara? Vou colocar aqui no Real Madrid rapidinho. A gente vê o nível do Mbappé aqui, família. O homem tá aí, cara, 97. Hendrick aqui também e muito mais, tá? Ô louco, ó o Modric, cara, ó o nível do Modric. Família, não vou passar muito por isso, não. Vou dar início aqui a uma gameplay rapidinho pra vocês aqui. Foi mais mesmo pra trazer esse Bomba Pet atualizado pra vocês. Duelo aqui, amistoso, bora jogar aqui em manual aqui, né? Nome de jogadores, vou colocar aqui Real Madrid, família. Real Madrid tá atualizado, tá da hora, então, beleza. Vamos fazer o clássico aqui, né, galera? Clássico não tão clássico, né? Afinal, repetir a final da Champions aqui, sem cena de entrada, nível máximo. Sem prorrogação, 5 minutos. Noite, verão, limpo. Santiago, Bernabéu. Pouca torcida na pateta, tanto barulho no vídeo. O setinha vermelho no nível máximo. Bora dar início aqui na formação, família. Formação, cara, de verdade mesmo. Acho que eu vou deixar padrão. Vou inverter as pontas aqui, ó. Como vocês podem ver, o Rodrigo tá numa ponta, né? Ele joga na outra. Bellingham aqui. Valverde. Deixa eu ameneri, cara. Vou colocar aqui... Valverde lá e colocar o Modric, né, cara? Porque sem condições. O Kroos ainda tá aqui. Acho que esse aí tá atualizado, porque o Kroos saiu. Não saiu, galera? Apresentou. Se eu não me engano. Enderick aqui e tudo mais. Coloca eles mais aqui, ó. Que a gente utiliza eles durante o jogo, tá? Beleza, família. Bora dar início à partida. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Créditos totais no canal GeoMatrix. Beleza, família? Tá tudo na descrição pra vocês. Os créditos. Canal GeoMatrix. GeoMatrix aí. Sempre fazendo excelentes bombapets aí, meus amigos. Peço totais a eles, descrição do vídeo. E vambora fazer gol, família. Opa, isso é falta, hein, família? Eu vou colocar o Modric aqui e vamos fazer um gol de falta, cara. Será possível? Bora ver. Olha o Modric aqui, cara. Olha o livro do Modric. É excelente o livro do Modric. Tem que fazer esse gol, né, Modric? É obrigação só fazer esse gol. Não. Não cumpriu com essa obrigação, Modric. Olha. Acho que eu devia ter colocado o Rodrigo, cara. Na vida real, o Rodrigo também é um bom batedor, cara. Olha o Vini Júnior, cara. Cara, o time de Ramadri tá impossível, cara. Tá, tipo assim, apelão demais, cara. Olha só o Vini, cara. Vai, Vini. Vini. Acho que eu falei Vindri aqui. Que jogadaça do Vini, cara. Ô, louco, cara. Se vocês quiserem saber aí. Eu fiz o Vini de jogadas do Bomba Pet. Tem alguns vídeos aqui no canal. Tá. Qual é o Rodrigo? Pra fazer igual aqui, família. Às vezes eu fico em silêncio, porque eu tô concentrado, tá, galera? Pera, recupera. Tô jogando no AED S2, família. No AED S2 para celular. Não foi dessa vez, família. Deixa o like, se inscreva. Vini. Tô louco, cara. Chutei de primeira mesa, família. Se liga só. Chutei, ó. Nesse momento eu já tinha chutado. O verão ficou perdidaço. O barulho que vocês escutam aí é do controle, tá, família? Tá, família. O barulho que você escutam aí é do controle. O barulho que você escutam aí é do controle. O barulho que você escutam aí é do controle. Não ficou fácil demais. Vacilamos aqui, cara. Ó, vacilamos nesse lance, cara. Chutaço aí pra fora Do Modric Bora família, bora tentar fazer pelo menos um golzinho Pra ficar bonito no vídeo família Vai comentando de onde você está assistindo esse vídeo Sua cidade, seu estado Ou até mesmo Seu país aí se você Ou de um país diferente A minha cidade geralmente chega É alguns O louco ou o curto? Ah, bolivianos Bola dos caras Bola dos caras É o louco Bora Belly Olha o Vini Olha o Vini Olha o Vini Jogadinha Boa Vini Bapê Faz gol e bapê Na era Tocando bola, cara, fica fácil demais E esse elástico aí que o Vini Júnio dá aí, cara É muito bom, cara É tipo assim, ó Você já vem aqui com a intenção do elástico, ó Então você joga um pouco pra cima da marcação Já faz com É... Ou R1 Ou R2 aí O elástico E é gol, cara Nosso, na verdade, né Bapê Então ampliar isso aqui Não, Modric Os caras É perigoso também, ó Olha Algumas pessoas perguntam É pra PS2 É pra PS2, família Modric Fiquei com receio de chutar, cara Porque eu pensei que ia pegar na marcação Mas por isso chutei fraco Ah, velho Não passou Bora tirar aqui o Mbappé Colocar o Hendrick Tirar aqui O Modric Colocar o Tony Kroos Galera Oi, louco Qual o passo dos caras, velho Passou aqui Já era, cara Aí, tá vendo, ó A gente já faz com a intenção, cara Com a intenção do elástico Não vai perder esse gol mesmo Por isso que saiu, cara Eu demorei a fazer a substituição, cara Acabei esquecendo Nossa Passa o meu terrível Tentar fazer mais um golzinho aqui, galera Ó, o Rodrigo também dá o elástico, cara Muito bom isso Tentar fazer um golzinho aqui com o Vini, né, cara Opa, faltinho Bora tentar o Tony Kroos aqui, cara Bora tentar o Tony Kroos Ó, já tá aí na risca da grande área aí, ó Liga só o Tony Kroos, galera Ah, Tony Kroos também, velho Vai acabar Último lance, ó A era acabou, família Mas, é, eu apenas Vou trazer mais vídeos com esse Bombapete, tá, família? Pode ficar tranquilo, você vai ter vídeo direto aqui no canal com esse Bombapete Bora fazer vitórias mais elásticas Deixa o like nesse vídeo, comenta bastante Se inscreva no canal se vocês for novo Se segue nas redes sociais e muito mais pra vocês aí Até o final do card aí em cima Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau